Você não gosta do circo não? Eu tô indo aí, eu tô indo aí. E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vila e a Victoria, e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Yeah! No vídeo de hoje eu preparei uma mega trollagem pra fazer com a minha mãe. E pra isso eu vou precisar da ajuda do meu irmãozinho e de mais uma pessoa que tá ali em cima no meu quarto e que já já eu mostro pra vocês. Mas antes, eu tenho que explicar como vai ser. É o seguinte, esse meu amigo que eu vou mostrar pra vocês, ele é tatuador. Então ele trabalha tatuando, ele que fez a parede do meu quarto anterior, tá fazendo a parede do meu quarto agora. Então a gente vai fazer uma tatuagem. Tamo junto, né? Que vou fazer tatuagem aí? Não, mas calma. Não é tatuagem, tatuagem de verdade. Ah, eu nem quero fazer. Ele vai desenhar no seu braço, tipo, uma tatuagem. Ah, então vai ficar pra sempre. Não, só se você andou lá, vai nunca mais, né? Tamo junto, mãe. Desculpa aí, vou ficar sem tomar banho. Tá friozão já, né, Gui? Friozão. Ó, vocês sabem que eu sou uma amante da tatuagem. Levanta aqui minha manga, Gui. Uh, tenho várias, inclusive já pretendo fazer mais. Tenho 18 tatuagens. Tenho esse braço todo fechado. Tenho mais algumas aqui também, olha. Boa, Gui. Vai, Gui, top. Ó, tenho mais algumas desse braço também. Então é óbvio que eu totalmente concordaria com essa tatuagem, né, Gui? Beleza. Imagina, tem meu irmão também tatuado. Imagina que lindo. Imagina, nós nem tatuado. Nós aí saindo ringue-loser, Gui. Uh, uh, yes, baby, oh. Eu ia roubar sua tatuagem de anicórnio, filho. Você gostou, né? Meu pai gostou. Só que tem um porém. A minha mãe, ela não liga pra tatuagem. Tipo assim, se eu quiser fechar um abraço tatuagem, se meu irmão também quiser, tudo bem. Só que os meus dois irmãozinhos mais novos, eles ainda não têm idade pra isso. Ô, Gui, tá só com 13 anos, né, Gui? Só 13 aninhos. É um neném ainda. Que neném que eu tô cantando pegar o neninho? Você tá tirando o comercial? Ah, agora eu vou pegar o seu dinheiro, não. Então, voltando ao assunto, ele ainda é uma criança. E crianças não podem fazer tatuagem, entendeu? Mas você quer, né, Gui? Um dia ter várias tatuagens? Eu quero, um dia. Quando eu tiver 18 anos, Gui, eu ia... Vai, mas vem. Mas você quer, né, Gui? Ter um montão de tatuagem? Claro, quando eu tiver 18 anos, eu vou fechar o braço, fechar o rosto, fechar a perna. Vou virar homem de tatuagem. Tá saidinho, né? Deixa a mãe saber. Então é óbvio, gente, quando minha mãe vê que ele fez uma tatuagem, ela vai surtar. Tipo assim, ele só tem 13 anos. Imagina eu dizer pra ela que o meu amigo tatuador veio aqui fazer uma tatuagem nele. É. Ai, Gui, mas vamos explicar agora essa ideia pro meu amigo que tá lá em cima. Adê, você já sabe o que vai ter que fazer, né? Vou. Já sabe, né? Já veio tudo preparado aqui, gente, ó. A gente pegou essa maquininha, ele no caso, pra quando eu ligar pra minha mãe por vídeo, ela achar que é 100% real. Isso vai ser o foco. Vai ser 100% real. Você já sabe o que vai fazer, é o desenho que você já pegou, né, Adê? Vai ser um desenho, assim, não muito normal, né? Ainda mais uma criança de 13 anos. Bem delicado. Bem delicado, uma coisa mais vegana e afins. Qual você acha que vai ser a reação da minha mãe? Acho que ela vai querer matar vocês. Vai surtar, né? Mas é disso que a gente gosta. A gente gosta é do problema. Então, já vamos preparar tudo aqui certinho. E o Adnilson já vai começar a desenhar. Vai ser no braço, né, Adê? Vai ser no braço. Pode ser? Então, ele já vai começar a tatuar o braço do meu irmãozinho. Mas isso aqui vai dar muito ruim. Imagina a reação da minha mãe vendo um nenenzinho dela, o caçulinha, chaveirinho, com uma tatuagem no braço. E a tatuagem eu vou mostrar pra vocês já, já. Então, não sai do vídeo. Já deixa o like se você gostou da ideia. E vamos para a preparação de tatuagem. Tudo pronto. Eu vou aqui fazer a primeira tatuagem dele. Adê já tá com o desenho aí, Gui. Você vai virar um homem tatuado, Gui. Vou virar um homem tatuado por 24 horas. Tá preparado? Ou mais, né, gente? Você não toma banho? Ou mais. Eu não tomo banho nunca. Olha, se cocota tá vendo isso. Você falando que não toma banho, meu filho? Pá, eu só tomo banho de duas em duas semanas. Perdeu, né, Gui? Perdeu. Gente, olha, o Adnilson, na hora da gente ligar pra minha mãe, eu pedi pra ele trazer uma maquininha, tá vendo? A maquininha não tem agulha, ó. É só a maquininha mesmo. Pra, na hora da ligação, a minha mãe realmente acreditar que é, tipo, 100% real. Trouxe até as luvinhas também, ó, pra parecer mais profissional, né, Adê? E no final vai dar tudo certo, né? O desenho tá ali. Ô, meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês só no final, quando tiver tudo quase prontinho. Tá gostando, Gui? Amando, fi, a minha primeira é a tatuagem. Ô, Adnilson, você sabe que essa criança não vai mais tomar banho, né? Só semana que vem. Só semana que vem, né, Gui? Ainda assim, minha mãe me obrigasse. Nossa, nunca mais tomo banho. Imagina agora só tô no Instagram, tatuado e tal. Pode estar gracinha. Só mostrando a mão, né? Dá um zumo no braço, dá um zumo no braço. Pronto, gente. Gente, esse aqui foi o resultado da tatuagem. Aí vocês me perguntam por que eu escolhi esse desenho. Calma. Vocês viram que é uma tatuagem de palhaço e eu escolhi essa porque além da minha mãe ter muito medo de palhaço, tem aquele negócio de que policial abomina quem tem esse tipo de tatuagem e tudo mais. Eu tenho certeza que minha mãe vai odiar. Vocês sabem que lá na minha família, meu pai, eu e alguns dos meus irmãos, tem um sonho de ser policial. Então é óbvio que a gente também não gosta de tatuagem de palhaço e tudo mais por caso disso e a minha mãe, no caso, é que ela também tem medo de palhaços. Então, Adê, já tá tudo preparado aí? Já tá tudo preparado. Eu vou colocar a agulha pra ficar mais realista. Mais realista, gente. Ele colocou até uma luva. Realmente é verdade. E eu já vou ligar pra ela em chamada de vídeo, hein? Gui, faz uma cara de sofrimento. Tipo, ai meu Deus do céu, tá ficando muito bom, tá gostando, tá? Tá, que eu tô gostando que eu tô sofrendo. Não, faz os dois, Gui. Tá. Tá? Adê, pode ligar? Pode, pode ligar. Vamos lá, gente. Me atende, mãe. Me atende. Oi, mãe. Tudo bem? Eu tenho que te mostrar uma coisa. Peraí, tio homem, tá bom homem? Pera. É urgente. Você tá preparada? Reconhece esse barulho, mãe? Esse barulho reconhece? Não. Mãe, o Gui acabou de fazer uma tatuagem. Fazer o quê? Uma tatuagem. Não, ele tá fazendo nesse momento. Ó, eu vou te mostrar, peraí. Ó. Você não é louca? Caraca, velho. Que que é isso, moleque? Olha aí. Deixa eu ver quem quer. Tô chavoso. Mãe, você não consegue ver? Ó. Tá terminando já, Adê? Já acabamos. Era o último tracinho aqui, ó. Tô chavoso. Ó, mãe, esse foi o resultado, ó. O que você achou? O que que é isso? Deixa eu ver o rosto dele, Nath. Ele ia ser ele mesmo. Gui, olha pra cá. Chavoso. Dá oi pra sua mãe. E aí, mãe, ó. Chavoso. Pera, calma. Não mostra o desenho ainda, Gui. Eu vou te arrepender. Pai? Pai, tá chavoso. Seu pai não sabia da tatuagem? É de mentira, né? Não. Não. Eles não sabem da tatuagem. É de mentira isso, né, Nathalie? Mãe, é que era da Danilson. É um segredo, é uma surpresinha. Eles não sabiam? Sabia, não. Vem aqui ver o que a Nathalie fez. Pode pegar o carro, eu vou arrebentar. É que era desconto, mãe. Mostra aqui. Eu aproveitei que ele tava aqui fazendo o meu quarto e pedi... Ela não tem juízo, não, é, Nathalie? Pai, o Gui fez uma tatuagem. Que isso? Tá preparado pra ver o resultado? Não acredito que você fez isso, não, né? Ó, o resultado da tatuagem é esse, mãe. Chavoso. O que é isso? Pai, chavoso. Ô, Nathalie. Que? Mas quem tá na minha orelha? Quem tá na orelha dela? Deixa eu ver isso aí. O que é isso, Nathalie? Mãe, é um palhaço. Chavoso, é um palhação do mal. Ué, mãe, ele queria, você que escolheu, né, Gui? Eu que escolhi, ó. Palhação do mal, ficou bem feitinho, não ficou? Mãe, o que você achou? Eu não acredito que você fez isso, Nathalie. Isso é minha autorização. Eu já tenho 18 anos, eu posso autorizar. Você tem, você. Eu tenho três anos. Eu posso autorizar ele a fazer uma tatuagem, Sara. Você, não. Quando você tiver teus filhos, ele vai fazer... Nossa, Nathalie, eu vou arrebentar. Pode fazer alguma coisa por cima de sair. Agora ele vai ficar com a mancha preta no rosto. O que fazer? Tem que pagar pra arrancar isso aí. Não tem como arrancar. E arrancar o quê? Eu vou ficar de palhação. Acabou de fazer, não tem como arrancar. Não tem mais como. Vou ficar de palhação por dentro da vida. Fala. E eu queria ser policial, moleque? Eu vou ser policial com a tatuagem de palhaço. Mas o que vocês acham que significa o palhaço? Pra mim, você é circo. Nossa, Nathalie, você tá de brincadeira comigo, né, Nathalie? Mãe, você gostou ou não? Lógico que não, Nathalie. Você vai falar isso na frente do tatuador, mãe? Não é, Nathalie. Ele não tem culpa, poupada. É você que não tem juízo. O Gui que quis. A gente aproveitou. Você gostou, né, Gui? É, a mãe não gosta do circo. Eu, hein? Ô, Nathalie, um moleque tem 13 anos, Nathalie, você sabe o que significa isso aí se a polícia pega esse menino pra fazer uma abordagem ou alguma coisa, Nathalie? Ué, mãe, ele é que lide com as consequências, né? É? A polícia não gosta do circo, não? Eu não preciso, né? Mas eu tô indo aí, eu tô indo aí. Tá agora? Não? Não, 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 não. Desligou na minha cara. A Denílson ferrou. A Denílson vai dar ruim. Eu acho que ela vai vir. Ai, que isso aqui. Olha aí, gente, ó. Nossa, mas ficou muito boa mesmo, né? Ficou muito feliz. Mas ela, por isso que ela vai me matar de verdade. A Denílson do céu. Corre, enquanto dá tempo. Quando ela chega, ela vai ficar assim. Gente, ela surtou muito. Ela vai bater em vocês? Gente, eu tenho 18 anos, mas a minha mãe ainda me pega no colarinho, viu? Ai, meu Deus do céu, deixa eu mandar uma metade para ela. Vou ligar de novo. Vou ligar, vou ligar. Não tá atendendo. Não, não tá atendendo, não tá atendendo. Eu acho que ela já pegou o carro. Mãe? Mãe? Tem um recado para você, mãe. Mostra aí, Gui. Mostra aí de perto como ficou. Não, você se prepara. Olha, mãe. Mó style, Fih. Mãe? Não, você se prepara. Você se prepara para o teu estar guardado. Vai, Pelotas. O novinho já... Meu Deus, ela tá saindo. Mãe, mãe. Desculpa, mas é muito bom ser rico. Desculpa, mãe, mas vale a pena ser bandido. Desligou. Desligou de novo, desligou de novo. Ela vai me matar. Como você fala isso, Guilherme? Mãe? Ela vai me matar. O pai é... O pai queria saber... É engraçado. É trollagem, é trollagem. Vou ligar, vou ligar mais uma vez. Espera. Gente, ela não tá me atendendo, não. Ela não tá me atendendo. Meu Deus, manda mensagem. Atende. Atende. O Gui vai sair na rua. Vamos ler pra ela. Atende. O Gui vai sair na rua sozinho. Será que dá ruim? Não tá chegando mensagem. Não tá chegando mensagem, amigos. Ó. Eu mandei pra minha mãe assim, gente, ó. Eita, perdeu. Gente, eu mandei pra minha mãe assim, ó. Mãe, atende. É urgente. Corre, atende. O Gui vai sair na rua sozinho. Será que dá ruim? Vou ligar pro meu pai. Meu Deus, Adenilson. Tudo isso é culpa sua, Adenilson. Nossa senhora. A mãe tá meio queimando. Nossa, caraca, Gui. Ia ser um simples desenho na parede. Ia ser, né? E aí, parece que no fim tudo dá um trem. Tô ligando pro meu pai, gente. Tô ligando pro meu pai agora. Pai. Atende. Por favor. É urgente. O Gui vai sair sozinho na rua. Não tá atendendo. Meu Deus, agora o negócio ficou sério, gente. Ficou sério. Você ia morrer. Nessa altura do campeonato, nós estamos de junto. Ele vai me defender porque ele tá... E por que você tá tranquilo aí, Adenilson? Por que você deu tranquilo? E eu não vou apanhar ainda. É eu. Ah, você é o tatuador, Adenilson. Ocupa é sua, meu. É, eu fui obrigado por esses malfeitores a fazerem essa tatuagem de minha tia, mãe. Ai, meu pai não tá bebeu. Nossa, deu ideia. Mas ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Gostou, Gui? Tem que não pode usar essa aqui. É, não pode mesmo, gente. Não façam tatuagem de palhaço, viu? É muito ruim. Gente, eu tô em pânico. Só depois de 18. Vai dar toalho, quer um coraçãozinho? Aqui? Vai dar toalho. Vou fazer um guerreiro. Gente, peraí que minha mãe não tá me atendendo mais, hein? Meu pai, ó. Vou fazer o luxo de onde faz. Eu vou mandar mensagem aos meus irmãos também. Meu Deus, minha mãe tá muito brava. Peraí, já volto. Gente, tô ligando pra minha mãe de novo. Ela acabou de me responder. Onde você tá? Vou te arrebentar. Me espera aí. Aonde você tá? Aonde eu tô? Tô chegando aí. Você vai ver. Você tá vindo pra cá, verdade? Lógico. Mãe, nós mudou a localização. Nós tá em outra casa. Nós não tá na mansão, não. Ô, mãe, será que se o Gui sair sozinho na rua assim, ele é abordado? Sai na rua pra quê? Você é louca? Pra ir comprar uma coca, né, Gui? Mas vai comprar coca. O que é o seu juízo? Tá aqui. Posso ir lá comprar coca? Você colocou seu juízo na bunda. Só pode. Mas o menino, uma tatuagem numa criança, tatuagem de palhaço, quer deixar ele sair sozinho? Eu vou aí, eu vou te pegar. Ele que quis fazer essa tatuagem. Você vai ver, me espera. Me espera, eu vou arrancar dele e vou arrancar a sua. O escova pra você ver. Por que a minha? O que a minha tem a ver com isso? Eu vou arrancar minha tatuagem com escova. Gui, ela quer arrancar sua tatuagem? Não vai arrancar minha tatuagem aí, não. Eu não vou deixar, não. Vai arrancar, não. Você nem fala comigo, que a tua mãe sou eu, não é ela. Mãe, mas é isso, cara. O Guilherme, ele quer ter a escolha. Ele quer ter essa tatuagem. Ele vai ficar com a tatuagem. Ele vai morar comigo, então. Vai ver se eu tô lá na esquina. Pode arrumar suas coisas que você também vai vir pra casa. Ferrou. Vai vir os dois. Você vai vir pra casa também. Eu não vou, não. Eu não vou também, não, cara. Eu também não quero ir, não. Eu pensei que você podia morar sozinha, você não pode. Ah, Danilson, pode marcar meu horário, que amanhã eu quero de um palhaço, tá? Amanhã eu vou fazer outro. Amanhã eu vou fazer de um palhaço também. Eu vou fazer. Uma de palhaço também. Você não é mãe dele. Você vai ver quando eu chegar aí. Eu vou fazer uma tatuagem igual a dele. Vai, vai, vai sim. Ela vai sim. Faz. Autorizou? Vai que some do planeta, porque se eu achar você, você vai ver o que vai te acontecer. Eu vou tirar isso do lixa. Mãe, pera, mãe. Calma, eu tenho que te contar uma coisa. Não, eu não calmo nada aqui. É trollagem. Uhul. Calma. É trollagem. É trollagem. Olha a câmera gravando você. A câmera eu tô vendo, né, minha filha? Olha a maquininha aqui, ó. Ó, não tem. Olha a maquininha. Gente, para, não precisa desse estresse. Mostra a maquininha, Denilson. A maquininha que foi usada aqui, ó. Lavável, tá? Só passar um sabonete. Como o Gui não toma banho, vai ficar uns três, quatro dias. Tamo junto, não vou tomar banho, não. Mãe, ó, mostra aí, Gui. Ó, é tudo de desenhinho, ó. Tá vendo? Em sua homenagem, vamos ter que colocar um S aqui, ó. Nossa, Nath, você ia ser amado. Ó, em sua homenagem, mãe. Uma tatuagem no braço do seu filho, ó. Não, qual que é a sua intenção? Você quer ficar? Olha, o que você achou, mãe? Nossa, Nath. Volta pra casa, mãe. Pronto. Gostou, mãe? Aê, mãe, te amo. Te amo, mãe. Mãe, você foi trollada. Nossa, Nath. Tô tremendo. Gostou, amor? Não, não gostou. Desculpa, mãe. Dá beijo, Gui. Tchau, mãe. Depois a gente conversa, tá? Não mata nós, não. Foi só trollar. Gente, então a trollagem de hoje foi essa. Nossa, a mãe ficou brava. A mãe ficou brava, mãe. Quase que eu perdi a moradia. Daqui aonde eu moro e até na casa da minha mãe. Ela queria te socar pela tela do celular, filho. Quase foi. A Denilson arrasou. Toca aqui. Ficou muito top mesmo. Tamo junto pra mais trollagens. Alô, Denilson. Bora, vamos? Gente, o Instagram do Denilson vai estar aqui no roxinho dele, ó. Sigam muito ele lá. Ele trabalha fazendo tatuagem, com desenho, logo. Todas essas coisas, né, Denilson? Tudo lá, de tudo... De design. Então, bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você gostou. Me siga no Instagram se não for... Se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram também que vai estar aqui do ladinho. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fui. Fecha aqui com a sua mão tatuada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri